Tu olha assim é bizarro a clonagem, agora aqui eles botaram um tijolo em cada canto, impossibilitando você de seguir sem tomar dano, foi? Telo, rapaz, pulou? Que nice Fala pessoal, beleza? Retornando com o detonado de Super Mario Bros Lost Levels, provavelmente em nosso episódio final, encontremos mais Warp Zones, só encontramos até o mundo D, e estamos nós aqui, será o último nível dos mundos extras, já salvamos a princesa Peach, vamos salvar de novo? Vamos ver o que nos encontrou lá no caminho, estou pequeno dessa vez né, coisa que acontece, tem que vir por baixo, pulou os dois, beleza, vou fazer um truque aqui, você vai, hum, foi demais Bom, tem um cogumelo aqui, não vou conseguir pegar erro, é, eu podia ser com esse cogumelo, quebrar os tijolos e ir mais fácil, mas é só esperar a culpa aí até o final Não tem erro, não tem erro, eu quase errei né, não tem erro, mas eu quase né, fui por limbo, aqui onde eu estou pisando tem um cogumelo venenoso, e aqui do ladinho temos uma life, ok Tudo bem explicado, tudo bem elaborado, eu perjou um cogumelo, por isso que eu estou triste E sem, aqui é um bônus? É E sem esse cogumelo não posso pegar flor, gato E eu agradeço Tinha uma estrela lá atrás, porém tem que estar grande para pegar, se a gente não pegasse o bônus, porque ia ter uma estrela, e a gente teria que era grande, e que eu já falei isso, e que foi aqui o, vaza piranha, vazou, falou, ah Morre aí, arrombadão, vamos sair correndo, porque, aqui é só sair na correria, ô vento, nossa o vento, esse aqui já vai aparecer no final do nível, é isso, é isso Só para atrapalhar né, caralho, a piranha vai me matar ali, e eu só, querendo subir, eu conseguia ir mais alto se eu não, se eu tivesse no chão Porra, aí sim, começamos o vídeo sem morrer, primeira fase de boa Ok, estamos aqui no segundo nível, aqui do mundo D Ocupa, você vai coletar uma vida para mim, vai Não, foi para a direita, era para ir para a esquerda, aí eu de repente podia coletar uma vida Tipo isso Opa, isso aqui me lembra uma fase, agora eu estou pegando a referência de todas as fases Só que essa não foi, nossa eu ia morrer, porque eu não fui procurar qual é, então vocês descubram aí sozinhos, eu já descobri demais por vocês Aqui vai ter um bônus, eu não vou sair do outro lado, não se preocupe Era para eu sair do outro lado né, é lógica, é lógica Puta, aqui tem um cogumelo, mas Aô rapaz, tem que ter o time, vou pegar o cogumelo Isso aí, quero mais vida Eu, por acaso Eu passei algum mundo Esse aqui foi, acho que um dos primeiros mundos que eu não parei no início do vídeo e comecei a explicar coisas né A pergunta que eu tenho a fazer é, tem algum mundo que eu não diga imóvel, se pá no primeiro, não, o primeiro mundo eu diga imóvel Eu lembro, acho que eu não tenho um mundo que eu não diga imóvel Essa aqui é a real Vamos lá, o Ravecoin Ou O céu das moedas Não, não é moeda do céu, é o céu das moedas É o céu que vai dar moeda É o céu É o céu É o céu O céuzinho que vai dar moeda pra carai Eu vou subir na nuvem E nem o Goku Eu tenho alma pura Por isso eu subo na nuvem Pô, voltei aqui, beleza Beleza, beleza Voltamos aqui Ainda vai de novo, que entendi Eu entendi essa Ah, que eu morro Certo Fica vendo Me impressionei comigo mesmo agora Sempre morro com esse É um trampolim vermelho Trampolim da maldição da desgraça Tá desgrosso Ô rapaz Mundo 3 Mundo 3 Terceira fase Mundo D E, opa Nostalgia aqui, hein Nostalgia do primeiro Mario que não tivemos aqui nesse Mario, né Infelizmente Ô carai Tem uma flor aqui, mas eu não vou pegar nem a pau Que é o castelinho de fundo, né Tem na terceira fase do oitavo mundo Do Super Mario Bros. 1 Para de atirar Ai, ai, ai Nossa Caguei o que sei Caguei o que sei Isso aí Caguei o que sei e depois joguei o que sei Não tem bônus aqui, né Não Ah, cuidado com essa fase Tem muito bloco invisível Isso nos lembra alguma fase que eu não vou lembra Olha, olha Que eu não vou lembrar Aô rapaz Chega? Porra Meu Deus Meu Deus Para de trolar, cara Tu viu uma fileira Eu não sabia que era uma fileira Eu juro pra vocês Não lembro se tem cogumelo aqui Não, aqui não Putz, aqui vocês vão pegar Não sei Aqui eu não recordo, mas É, não tem Vamos lá, vamos passar sem morrer Pisei em cima do Hammer Brother Como se fosse nada Nada Se eu morrer pra... Ah, esse trampolim trola demais Foi numa velocidade estranha Porra, cara Não lembro de ter morrida nenhuma em vídeo, né Agora eu já morri duas Passei por cima Tu é um pau nos olhos Meu Deus Olha a correria Ele não atirou Ele não atirou, velho Que aí, ó Pulou ou atirou? Ó, não atirou O negócio é passar direto por esse... É, queria me ajudar a matar o... Homembrother Mas eu já sei todas as manhã dele Então... Fuck you Fuck you Opa! Valeu... Não... O que? O que que foi isso? Não, cara! Pelo amor de Deus Eu matei ele pra caralho Mas decidi que o pior jeito da mobilidade morreu Aceitar Ah! Agora eu não passei, né Através Ele não pulou, cara Caralho, velho Essa face não é difícil Ela é... Dentre... Ela é as mais... Mais fácil Aí, ó Tentei pegar o culmelo agora pra tentar, né Turutu Ah! Lado errado, cara Não! Meu Deus, trampolim Eu apertei o botão, cara Olha a face que eu tô dando no Game Over É sempre assim, cara É que o castelo Desse... Desse mundo não é tão difícil Daí eles fazem alguma fase, cara Difícil pra eu poder dar muito Desse que eu vou passar vergonha no vídeo aqui Olha, cara Não vai, mano Que ridículo Não! Nossa! Falei pra que parar de me falar Pô! Esses bichos não tem padrão, cara Outro não solto Vou passar direto Pessoal... Uma flora Três! Eu acho que uma flora aqui Eu vou passar certo Só faço Meu Deus! Meu Deus! Eu só quero... Ah! Não sei o que que eu faço aqui Achei que o trampolim ia me trovar Falou? Valeu, falou? Ah, não! Vai correndo! Aí! Carai, deu certo! Por que que deu certo? Por que que deu certo? Nossa! Eu ia pular, hein? Fala! 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 Meu Deus! Nossa! Travendo uma fase inútil, cara É sempre assim O jogo escolhe algo pra eu ficar morrendo Forever Aquelas duas primeiras fases eu achei um pouquinho difícil Mas eu não morri Beleza, só que é inegável Que já começa lembrando Da oitava A quarta fase do oitava mundo E por que tem um cano no início da fase? É porque Vai ter canos trolladores mais pra frente Eu vou falar quais Ok Tinha um fogo lá do tamanho da minha pirota Entendi Sincronia Eu sabia que ia vencer Olha só Nega Ele tava bem baixo Eu não podia Não precisa usar muito pulo controlado Tanto quanto na quarta fase do oitava mundo Que eu usei pra caralho E sim Nossa, eu perdi já Eu ia falar Sim, essa fase é possível ter o cogumelo e a flor Coisa que eu não tô Não tô querendo Entendi O peixe veio direto em mim Um peixe que saiu da lava Então como eu tava falando É possível pegar a flor Aqui nesse castelo também Esse castelo Que é a imitação Do castelo do oitavo mundo Acho que amanhã Que chama imitação Como eu tava notando bastante Isso no vídeo anterior Eu acabei notando aqui Os raios O formato Esse cano Que a gente já tava O cano da água Mas aqui O cano não serve de nada Valeu, falou? Sai, peixe Pelo amor de Deus Vai nadar na sua lava E me deixa em paz Ok Nossa, passou a reta Vem Ele pulou seguindo demais Cara Ridículo Só pra me trolar Opa Não consegue Tá, não quero a flor Mas quero Enfiar essa flor no cru Oh rapaz Achei que ia passar de fase Aqui Saímos do castelo Cadê o cano Pra mim Né O cano O poste Pra mim descer E passar a fase Entramos um bônus Entende E que saiu do castelo Eu tô numa fase Da alegria Parecia que a gente ia passar a fase Entrando no bônus E voltamos ao castelo Encontramos o que? Um fake Bowser Esse é o fake Vamos fazer ele até o terceiro Que de olhe Vamos pra frente A gente passa ele sumir E aqui Seria a flor Quer saber o texto Pegar essa flor Pra falar a verdade Vem pra esquerda Mais uma vez Não, não é pra direita Não Pula Nossa Que estranho foi isso Não consegui acompanhar O movimento dele Aô Tamo no fim Tamo no fim Aqui ó Não vá quando a gente estiver descendo Se quando a gente estiver subindo Aí ó Tava impressionando O jogo Desgraça Que isso cara Tô lançando dois Dois martelos Por um vez Pedei na linguiça Deu nisso Nossa Pior que sou obrigado Nossa Pior que deu certo Sou quase obrigado A pegar o O cogumelo Caso aquele Que isso Hacker Lixo É impossível pegar Uma flor Cara Ali Os bloopers Não vão deixar Eu pegar a flor Então Ah Entendi É possível Mas é impossível Deu game over Tá bom castelo Agora deixa eu passar Essa fase Esse castelo é fácil Pior que vai ter passado Se não fosse eu Pai na linguiça Pra ver Pior que vai ter Given Toma, Lítio! Caralho, velho. Viu de se invadendo, hein? Esses irão matar. Ela tá matando com a porra também. Toma! Nossa! Agora o Lítio tá bravo. Ele tá bravo. Ele tá loucão. Ele falou que quer a flor. Bom, mas por que o Bowser apareceu? Fake Bowser. Hum, esqueci disso. Sem chance da flor. Pra esquerda. Esquerda, que graça. Meu Deus. Não dá, cara. Não dá. What? Toquei na lava. Eu morri porque... Demorou também a plataforma. Falei tudo leito. Lixo! Boa! Lixo! De novo, picho. Por que não botaram a Daisy? Nem sei se tinha a Daisy ainda nessa parte desse jogo. Na história, mas... Pô! Contasse alguém diferente. Meu Deus! Imar! Sei não. Tá muito beijo. Era só um beijinho em ti. Agora... Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Por restaurar a paz do nosso reino. Uhra! Isso aí é uma alegria ou o quê? Uhra! É... Eu acho... Uhra para o nosso herói, Luiz. Entendi. Tem uns 30 beijos ali, Mario. E aí, mano? Chega que tá aí, rapaz. Você é meu irmão. O que é o esquema? Tá... Sacanagem? E é isso aí. Zeramos... Tem crédito só. Save kit. Zeramos... Super Mario Bros. Lost Levels. Oh... Tá, a gente começa onde? Tá... Ah, não é que nem o... Ué, por que que... Não se dava assim no D4? Que save é esse? Ah, então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse detonado, Cheguei a mal fim dele. Foi muito da hora. Foi maneiro. Foi emocionante. Foi difícil. Foi estressante. E foi do rage. Acho que foi um dos únicos detonados que eu dei. Quase que um rage kick. Não dei. Eu voltei. Me acalmei. Opa. Vamos lá. Mas é isso aí. Se você gostou, não esquece seu like. Deixe seu comentário aí embaixo. O que você achou desse detonado. Se você achou interessante. Quer que eu traga mais Mario? Comenta. Entre no grupo. Poste jogos do Mario que você curte. Que você acha que eu devo trazer. Que você acha que eu já joguei também. Em chique. Fale pra mim. Pelo menos dá uma testada. Eu não sou muito fã de Super Mario Bros. 4. 3D. Aqueles Marios 3D, né? Como por exemplo o Galaxy também. Mas né. A gente pode testar. Não tem o porquê não. Fazer uma live testando. E ver se eu posso adquirir alguma vontade de jogar esses jogos do Mario Bros. Sempre é bom dar uma testada aí. Sem antes. Mas no meu presumo assim não curto muito. É isso aí. Fica com meus créditos. E nos vemos no próximo detonado. Lembrando. Vai ter bastante notícia no próximo. Antes do próximo detonado. Com o update. E vai vir um vídeo antes do próximo detonado. Ok? No próximo detonado do canal. O pessoal do grupo já vai estar sabendo. Antes mesmo de eu lançar. Porque lá saiu uma votação. Então se você não está sabendo. Vai no grupo cara. E vai lá e vote. Beleza? Então é isso aí. Está tudo aí na descrição. Um abraço a todos. E até o próximo detonado. Fus bem.